Não há forma mais limpa. Vocês estão em direto. Olá, amor. Estamos em direto para o Facebook. Em Portugal é menos uma hora. Acá está, um livro. Encontramos aqui, por acaso. Por acaso. Não sei como é que veio parar aqui o livro. Aqui vão aparecendo os comentários. Posso-me dar da câmera? Agora vamos passar para a câmera. Acá está, nosso amigo Horácio. Estamos na Minerva. Estamos na Minerva. Um espaço fantástico. Cá em cima tem filtros. Vou carregar aqui. Mudei de câmera. Vou carregar aqui. Agora tenho filtros tipo Instagram. Isto é novo. Vou deixar este. Qual é que eu escolhi? Pop. Olha, eu fiquei cor de laranja com este filtro. Country. Vou colocar o Country. Olha, ácido. Ficam verdes. Enfim. Vou colocar-se em filtros. Também permite desenhar. Por isso é muito fácil. Esta transmissão em direto, qual é a vantagem? Permite ter mais alcance no algoritmo. Porque é um vídeo em direto. Para já o vídeo tem impacto. E convém. Estou a usar a internet do meu puto. Acho que isto não vai buscar a internet aos Estados Unidos. Portanto. E funciona. Estou a transmitir. Porquê? Quando se transmite o vídeo pelo smartphone, através do Facebook, ele comprime o vídeo para consumir poucos dados. Tanto para vocês consumir, como para eu produzir. E por isso esta é uma excelente ferramenta para todos os setores. Eu não conheço nenhum setor que não possam fazer isto. Estou-me a lembrar de um. Se calhar fazer isto num banco. Bem, há setores mais conservadores, não é? Tipo no banco. Olha aqui os miticais todos, não é? Não ia inspirar muito a confiança. Bem, mas a maioria dos setores assim não tão conservadores, ou que esse aspecto são importantes, é interessante utilizar a transmissão em direto. E depois, terminou a transmissão, fica o vídeo disponível logo na página. Portanto, uma forma de produzir vídeo, sem ser profissional, e que ninguém cobra o profissionalismo. Aliás, o ser autêntico até dá mais valor. Autêntico. Irfane Jamal. Ah, ok. Está aqui. Muito bem. Já está a comentário. Fã, ok. Podemos continuar a falar pela digital, exatamente. Também aconteceu-nos na semana digital. Disseram pela transmissão em direto que o ar condicionado estava frio. Portanto, e nós resolvemos a situação? Nós estamos disponíveis por todos os canais. Canais offline, digitais, WhatsApp, tudo. Estamos preparados por tudo. Já agora, quem nos está a ver em direto, temos mais pessoas que estão a ver em direto. Bem, é um sábado. Um sábado a esta hora, preparar para almoçar. Mas quem nos está a ver em direto, se der a ver de mais sítios, nós estamos aí em Maputo, em Moçambique, na Minerva, a fazer a apresentação dos livros. E vocês onde é que estão? Em que país e em que cidade? Digam lá. Para vermos aqui nos comentários. Já agora, quem nos está a ver em direto, pode, tem as reações, as novas reações do Facebook, que é o gosto, o adoro, o gostar triste, aquelas reações todas, aparecem aqui a voar. À medida que fazem reações, elas vão voando por aqui. O que é muito interessante. Portanto, podem reagir para se ver. Portanto, é uma opção muito fácil. Existe também o Periscope, que é do Twitter. Foi um fenómeno que começou no ano passado. Desde 2015, se há 5 anos começou assim, em 2015, é incrível a quantidade de coisas que estão a acontecer. Incrível. Em 2016, mais ainda. E o próprio, tem que andar sempre a ver tudo, está sempre tudo a mudar. Páginas do Facebook mudaram esta semana, há 2 dias. Está sempre tudo a mudar. Por acaso, gosto das coisas, mas se não gostasse era chato. Isto agora mudou o chatice. Para os livros, um bocadinho mais chato. Mas como estou sempre a atualizar com vídeos, acabo por complementar. Agora, vou terminar a apresentação.